Bom gente, Casa Fortaleza faz isso uma vez por ano, aquela liquidação anual, tudo com 60% de desconto e tem toda a linha de tecidos, cortinas, pescianas e tapetes. E carpetes e pisos também. Agora, promoção, como é que o pessoal vai pagar? Liquidação anual. Como é que o pessoal vai pagar nessa liquidação? Desconto de até 60%, pagamento em até 6 vezes. Uma loucura de promoção, vou dar preços imbatíveis, inacreditáveis pra vocês. E você conta com os profissionais da Casa Fortaleza, isso é muito importante. Obrigado, dona Débora. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Veludo de algodão, de primeira linha, um tecido super clássico, super legal pra você colocar em qualquer decoração. Dá uma volta por aqui, também você pega as outras cores, 40 cores. Quanto? 22, um metro linear. Não dá pra ver. 22, barato esse veludo? Demais o preço. Desse outro lado, vai ter que correr, vai ter que correr. Pecianas, Luxaflex. Pecianas, Luxaflex, verticais, orientais, de todos os tipos. Tem 5 anos de garantia, hein, gente? Vem cá, vem cá, vem cá. E corre pra cá, desse outro lado, vem pra cá. Vem aqui, ó. Olha isso, eu desse outro lado. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, Daniel? Isso aqui é o mostruário da Luxaflex. Mas olha, até o mostruário é bonitinho. Olha que belezinha, gente. Você coloca a persiana que você quiser. Você vem aqui e escolhe o modelo, ó. Essa é bonita. Essa é de madeira. Olha que legal. Você vem e monta aqui. Aí você consegue visualizar, consegue perceber também a combinação da decoração, né? Isso é importante. Loucura. Eu vou ficar com isso na mão? Pode ficar. Vamos dar os endereços. Olha só, Casa Fortaleza. Liquidação anual e são vários endereços. É em domingão horário. Das nove às dezoito. Das nove às dezoito. Das nove às dezoito. Primeiro é Afonso Brás, 747. João Cachoeira, 764. Tem também no La Center. No Shopping D&D. E? Na Gabriel Monteiro da Silva, no mil e vinte. Aproveite o telefone. Oito, dois, dois. Quinze. Onze. Casa Fortaleza. Você vai adorar. Liquidação anual. Demais. Obrigada. Obrigada.